As Duas Maçãs Uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. Sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um belo sorriso. Querida, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe? A menina levanta os olhos para a mãe durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e, logo em seguida, a outra. A mãe sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso. Ela tenta não mostrar sua decepção quando sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pequena olha sua mãe com um sorriso de anjo e diz Pegue, mamãe, a mais doce é essa. Moral da História Pouco importa quem você é, que você tenha experiência, seja competente ou sábio. Espere para fazer seu julgamento. Dê aos outros o privilégio de poder se explicar. Mesmo que a ação pareça errada, o motivo pode ser bom. Pense nisso. Como falamos em julgar, deixarei para meditar o versículo da Bíblia Sagrada sobre o assunto. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos capítulo 14 e versículo 13 O que é 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 o que